Fala aí galera, tudo tranquilo, tudo na paz, eu espero que sim, eu sou o Renato Nerdola, aquele que não te enrola Trazendo dessa vez aqui mais um vídeo lá do canal do Torizuando Brasil 1 Suíça 0, resenha sem contexto É uns edits aí que a gente já viu né, que ele tá fazendo aí da Copa do Mundo Enquanto eu tô gravando esse vídeo o Brasil ainda não jogou contra a Coreia Mas nós vamos assistir aqui e torcemos pra que o Brasil vença né Pelo amor de Deus, ser brasileiro não torce contra o Brasil não, cara, não faz um negócio desse aí, não rapaz Oxi, tá errado, tá errado, tudo errado, tudo errado Não tá na porrada Deixa eu colocar o meu fone, já sabe se inscreve e ativa as notificações Me indiquem vídeos aqui nos comentários, tem um botão valeu se você quiser prioridade pro seu vídeo E também se você quiser, ao mesmo tempo que você vai tá dando dicas aqui pro canal Eu vou tá reagindo ao vídeo que você quer que eu reaja, que você quer que eu assista Você vai tá ajudando o canal, então todo mundo sai ganhando, tá bom? Então se você quiser, se não quiser coloca aqui, que já vai tá ajudando do mesmo jeito, tá bom? Vou colocar meu fone, vamos lá, em 1, 2, 3 e foi! Vinícius Júnior na frente dele, chega cheio de gás, olha o militão E agora o Tite cumprimenta o técnico suíço e manda ele tomar no cu Vamos às execuções do gênero nacionais Isso é polô mesmo? Entrando o biquinho do Tite E quem cobra o armeço é Van Dijk Pode virar jogada pela direita aí, militão É o Rodrigues Ele tem esse nome porque milita muito no Twitter É o jogador mais militante do Brasil, o militão Hoje o Vícius Júnior tá caindo mais que a teta da Thaís Carla quando tira o Sutiã E agora o Richard Bison, que tropeçou com o peso do próprio Maris Não! Passa isso! Dormiu com o Cidão por acaso Passando no furico do jogador suíço Eita que só tem goleiro bonito nesse jogo É de me descer a pingola de qualquer macho KKKKKK Fica caindo o jogador suíço Encarou, olha o gol! A galera gritando, sobe e sobe a galera Uma saudação nazista Ele deve ser amigo daquele monarque Entrando, vamos ver quem é que entrou O Stephen, o Stephen Fala tocada pro meio, perigosa Goza, goza, goza Falta cometida pelo Akanji Aquele que comeu seu cúmulo anjo Toda hora esse cara levantando a bandeira Quero ver a levantar esse pinto luxo Na hora de fazer a moto Richardson briga pela bola Mas tropeçou em cima do nariz de novo Vini Jr., por favor, entre em minha casa E passe o pênis em todos os meus móveis Acabou! 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 Não, 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 não! Ah, é... É... Às vezes eu estou desolando Tem uns papo meio torto, né? Ah, meu Deus Mas eu gostei pra caramba aí Várias piadas boas aí Inclusive a piada do militão, né? Seu, olha Vou contar essa piada pra você aí Você pode repassar Tá permitido aqui O pai permite você repassar a piada adiante Qual é o jogador Mais lacrador Da seleção brasileira É o Eder Militão Tudo bem Eu sei que a piada foi ruim Mas acredita em mim Funciona, dá uma boa resenha Espero que você tenha gostado assim como eu Se você gostou, deixe seu like Ative as notificações para você não perder nada Me indique em vídeos E ative as notificações, claro, para você saber quando é que os vídeos novos saem Beleza, um beijo no cérebro Um abraço forte por trás e até daqui a pouco